Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um tour pelo quarto da Maju. Ela não dorme aqui ainda, ela dorme com a gente no nosso quarto, no bercinho dela. E quando a gente sentir que ela tá preparada pra dormir aqui no quartinho dela, vai começar a transformação. Eu já tenho algumas peças de decoração que eu comprei, alguns padrinhos. Só que eu vou deixar pra transformar o quarto quando tiver próximo. Por enquanto ela tem sete meses, eu acho que essa transição do nosso quarto pro dela vai acontecer com um ano e meio, dois anos. Vai acontecer naturalmente, né? E eu quero fazer aquela caminha montessoriana, que é no chão, de casinha. Quero fazer também uma prateleira com os livrinhos dela, pra ela ter autonomia de pegar o livrinho, ler, devolver. Também quero ir medindo a altura dela, conforme ela vai crescendo, eu vou comprar o adesivo pra colocar no armário. E isso é pra um outro vídeo, pra uma outra fase, que vai ser super demais também. Mas eu vou filmar tudo pra vocês, colocando os quadrinhos, instalando a cama, instalando tudo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que tá o quartinho dela hoje. Como eu tô voltando com o canal, eu tô super ansiosa pra mostrar tudo pela casa, né? E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês as peças que eu já tenho de decoração. São de lhama, quero fazer esse tema no quarto dela. E vai ficar uma gracinha, gente. Então vamos pro tour? Esse quadrinho, gente. Olha que coisa mais linda de lhama. E aqui tem esses detalhes de pompom aqui. Tem esse também. Esse aqui tá embaladinho. O outro também tava, só que aí rasgou aqui e aí eu tirei tudo. Olha que lindo. Todos têm esse detalhinho de pompom. Pra quebrar um pouquinho o rosa, tem esse verdinho. Todos são o mesmo estilo, assim, sabe? Vai ficar muito lindo. Eu não sei como eu vou fazer a disposição deles ainda. E também não sei se eu comprei quadrinho demais. Mas esse aqui que é o último quadrinho desse estilo. Que eu vou tirar essas fotinhos que tão aqui e colocar fotinhos da Maju. Agora coisinhas de lhama. Essa almofada maravilhosa de lhama. Que eu amo ela. Muito linda. Olha que linda. Essa mini lhama. É muito linda. Olha, gente. Essa linha minha que eu comprei no 1,99. E é o Cíndia Luiz. Aqui não é lhama, é uma girafa. Só que eu achei as cores que combinam, né? E também esse desenho aqui. Então eu quero colocar numa mesinha pra ela, quando ela for pintar, essas coisas. Quero colocar as canetinhas aqui. Gente, e esse álbum de lhama. É muito maravilhoso. Tem essa caixinha que vem. E aí tem o álbum. Olha que coisa mais linda. Aí tem as fotinhos dela já aqui. Desde que ela é pequenininha, eu vou colocando conforme ela vai crescendo. Depois eu vou comprar o papel de parede de tijolinho branco. E colocar os quadrinhos em cima. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, se inscrevam no canal pra me acompanhar.